Fala aí galera, beleza? Tri aqui, vou fazer mais um vídeo pra vocês aí da série de curandeira com mineiros. Esse provavelmente vai ser o último vídeo dessa série, porque tá meio difícil gravar os vídeos, né? Mas em compensação, eu tava pensando em fazer uma outra série, né? Que era visitar alguns clãs, inclusive deixar um salve aí pro Jefferson Brito, né? Que havia permitido pra ele que ia lá dar uma força. E pro Vavá também do Brasil Avengers, que eu falei que ia também, mas eu não consegui me organizar direito aqui ainda. Mas a partir do momento aí que eu conseguir me organizar, eu vou tá indo sim, tá gravando esses clãs pra poder trazer pra vocês, né? E a batalha aqui continua, tô com 6.076 agora, mas tá complicado sair, chegar nos 6.100, né? Uma que não tá abrindo Vila, né? Sei lá, acho que final de semana é mais complicado abrir Vila. Outra e outra é as defesas, né? Nossa, as defesas tá demais, que nem a última defesa aí foi em menos 38, a antepenúltima aí foi em menos 37, apesar de eu ter ganhado uma aí. Ganha dois, mas nossa, olha o preju que tá aí. Mais de 70 troféus aí que perdi, não consegui recuperar, né? Ganhei alguns troféus aí nos ataques, mas não tá subindo, empacou, né? Então eu vou, agora eu vou ter que ir defesa também, que já tá acabando a guarda aqui. E eu troquei o layout, fiz um layout novo aqui. Vamos ver se vai segurar, né? Eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu vou desligar aqui agora. E eu vou tentar gravar a defesa, né? Vamos ver o que que vai dar aí, né? E aí no final desse vídeo, no final do vídeo aí eu vou estar trazendo uns ataques aí que eu fiz das curandeiras com neiros. E provavelmente esse seja o último dessa série aí, mas logo logo aí eu vou tentar trazer uma outra série aí, beleza? Vou desligar aqui agora pra ver se eu consigo gravar a defesa. Fala aí galera, eu tô voltando aqui, tô sendo atacado por David49, vamos ver como que vai ficar aí, né? A carta tá com o Cool Walk aqui no cantinho aqui. Tá com o Bowler, o Cool Walk, vamos ver o que que vai dar aí. Tchau. 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 O Sazador começa a bater no serveiro Será que vai defender? 44, 45 Será que vai defender? Leal de novo? Vamos ver Ele está com 45% Tem 2 Bollers vivos ali Mas se quebrar o muro ali, a X-Besta alcança E tem uma arqueirinha aqui embaixo E ele não tem mais nenhuma tropa para soltar Vamos ver Será que eu vou ganhar uma defesa? Vamos ver Vai dar 46% Ixi X-Besta pegou ali e já era Agora só faltou a arqueirinha Ah danado Já era Perdeu Playboy Agora vamos ver quanto vai dar de troféu essa porcaria Aí 7 troféus Para a defesa Quando você perde, você perde 38, 37 Quando ganha, ganha 7 Super céu fila de uma égua mesmo Então Ganhei 7 Vamos ver aqui Agora foi para 6.083 Mais 7 É É Isso ai O 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